Olá, meu nome é Shaquiteiro, sou um Star Xamã, um Xamã das Estrelas, e hoje vou conversar convosco sobre a forma como nós nos relacionamos com o mundo natural, em especial com os animais. Temos aqui a Fiona, que está a dar um toque da sua graça, e vou começar por aí. De facto, durante as minhas consultas, ao longo dos muitos anos que pratico a espiritualidade, nós temos tido contacto com pessoas que têm momentos em que consideram que estão a ser vítimas de energias menos boas, estão a ser vítimas de aquilo que chamam maus olhados e encostos e tudo isso, e enquanto na ciência moderna às vezes falam em depressões e em estados, se calhar, de debilidade emocional, e perguntam qual é o meu conselho, se devem pôr umas pedras, uns cristais, se devem pintar de amarelo as paredes, ou se calhar pôr determinado tipo de símbolos em determinado tipo de locais. Obviamente tudo isso é possível, tudo isso são formas de lidar com essa situação. A minha forma favorita é aconselhar que adotem um gato, porque os gatos são animais extremamente sensíveis às energias, são animais que conseguem fazer a reciclagem de energias menos boas que estejam nos espaços, além de que os gatos são os verdadeiros inventores do Reiki e da passagem de energia, quem tem um gato sabe do que eu estou a falar, eles são fantásticos na reciclagem das energias, equilibram ambientes, equilibram organismos sensíveis e obviamente que para quem não puder ter gatos pode ter plantas ou outro tipo de coisas relacionadas com o mundo natural, que basicamente é onde se vai buscar as energias, basicamente é o que é importante para se estabilizar ambientes. O nosso mundo ocidental, o nosso mundo atual, está pouco a pouco a recuperar um bocadinho o relacionamento que nós deveríamos ter sempre com os animais, de respeito, de cuidar dos animais como queremos e desejamos que os deuses cuidem de nós. E então, às vezes custa-me ver pessoas religiosas ou espirituais com tanta sofriguidão a pedir coisas a deuses ou a Deus e depois não perceber que os animais, todos aqueles que não têm capacidade de se defender, nos veem também um bocadinho como deuses, nos veem como anjos e portanto aquilo que as pessoas fazem a seres indefesos, sejam eles crianças, sejam eles pessoas que tenham um estatuto social menos adequado, a forma como nós tratamos quem não se consegue defender diz muito sobre quem somos. E portanto, o conselho que eu vos digo aqui é retomem, retomem a vossa relação com a natureza, com os animais, respeitem. Toda a vida é sagrada, toda a vida. Toda a vida tem uma alma, mesmo o tipo de vida que não é reconhecido como tal ou compreendida como tal e todas as almas reencarnam, portanto não há razões para nos considerarmos melhores ou piores, superiores ou inferiores, consoante a raça ou o género ou o que seja, somos todos iguais. A diferença entre o ser humano e os outros seres vivos do planeta é que o ser humano neste momento tem um papel de alguma predominância, um papel que provavelmente não irá manter-se, mas neste momento é o que tem. Vamos utilizá-lo, vamos ser de facto anjos também para os animais, vamos proteger o planeta Terra, a consciência planetária de Gaia, porque de facto essa é a grande missão, deixar o planeta um bocadinho melhor para os nossos filhos, como diziam os nativos americanos, o planeta não é nosso, foi-nos emprestado pelos nossos filhos. A consciência ecológica, o respeito pelos direitos dos animais, não faz sentido aqueles desportos bárbaros, aquela arte bárbaras, toradas, rodeios, lutas de canjos, lutas de galos, caça, circos com animais, golfinhos no oceanário, isso é contra a natura. Eu gosto de ver os animais nos seus ambientes naturais, se não for ao vivo, porque não é necessário irmos para a selva e enfrentar tigres ou jacarés, mas podemos ter acesso a filmagens feitas por profissionais. Não faz sentido usarmos peles, não faz sentido usarmos amuletos de chifras de rinoceronte, não faz sentido tomarmos afrodisíacos do pênis de tubarão, é uma estupidez, é uma estupidez estarmos a usar os animais com esse tipo de significado. A maior riqueza que nós podemos ter enquanto seres humanos é, de facto, entendermos todo o mundo natural como uma alma divina do todo, do consciente, do inconsciente, de toda a criação divina, de todo o processo evolutivo. E, portanto, uma pessoa espiritual, na minha visão e na minha opinião, terá que ser, acima de tudo, também, um protetor da natureza, dos direitos dos animais e passar esta mensagem e ser um guerreiro em defesa dos indefesos. Estou-me a lembrar agora de um filme que gostei bastante e às vezes volto a revê-lo, que é de Kingdom of Heaven, o Reino dos Céus, em que alguém me pergunta qual é a tua religião e a resposta é a minha religião é o que te fazes todos os dias, é a opção que fazes em cada momento, mostra a tua religião, a tua espiritualidade, mostra quem és, mostra o teu coração, mostra a compaixão, o amor, portanto, não interessa andar com rótulos se eu sou isto ou se sou aquilo, não interessa, o que se faz em cada momento. E é com esta mensagem que vos deixo. Até à próxima. Obrigado.